E aí, galera, tudo bem? Estou aqui no escritório da Supercell, em Helsinki, na Finlândia. Vocês vão ver aqui um mapa muito legal que representa os jogadores de todos os jogos, na verdade, são todos os jogos do estúdio pelo mundo. E as luzinhas que aparecem, elas representam players que estão lá jogando. A gente vai agora para um lugar especial, o Update Space. O lugar onde todos os times da Supercell se reúnem uma vez por semana e eles contam todas as novidades dos projetos deles. Para todo mundo ficar um pouco sabendo o que faz um e o que faz o outro. E é muito legal porque a empresa não é tão incrivelmente grande, mas são mais de 200 pessoas. E é muita coisa. Então é bom sempre saber o que está fazendo um colega, o que aconteceu nessa semana e tal. E vamos lá, vou demonstrar. Música 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 Bom, esse aqui é um escritório, um quarto onde tem várias pessoas trabalhando, bastantes pessoas. E podem ver que elas estão livres, estão comunicadas bem sem paredes, sem nenhum tipo de barreira. E também as mesas, dá para subir e descer a mesa, colocar mais alto ou mais baixo, segundo você preferir. E assim fica bem legal, além de ter a luz natural vindo daqui. Fica muito legal. Bom, esse jogo, Smash Land, ele foi lançado na PC Vita, aquele portátil da Sony, né? E nunca chegou a ter os números que eles esperavam. Aí acabaram arquivando, matando o jogo e já não dá para jogar ele mais. Mas aí fica na parede, para lembrar de todo mundo que se reúna nessa sala. Música 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 . 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